Música Fundação Educacional de Botuporanga 50 anos, faça parte dessa história. Fundação Educacional de Botuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Segunda-feira, 12 de setembro de 2016. Veja agora as principais notícias desta edição do TVU Jornal. 12 motoristas são multados durante a operação em direção segura do Detran em Botuporanga. Oito deles por embriaguez ao volante. Além de pagar multa no valor de quase 2 mil reais, eles podem perder o direito de dirigir por um ano. O sucesso do Voto Rodel Music, evento, rende 80 mil reais em lucro. Recursos serão destinados às entidades assistenciais de Botuporanga. E tem ainda as notícias do Campeonato Brasileiro e as últimas da Copa Paulista. O CAVE permanece na vice-liderança, apesar de ter perdido para o Catando Vence na última rodada. Veja esses e outros assuntos agora no TVU Jornal. A Operação Direção Segura, coordenada pelo Detran, em parceria com as polícias civil e militar, abordaram entre a noite de sexta-feira e a madrugada do último sábado, dezenas de motoristas em ruas e avenidas da cidade. Ao todo foram feitos 193 testes de bafômetro. Doze pessoas foram autuadas, oito delas por embriaguez ao volante. Além de pagar uma multa no valor de quase 2 mil reais, elas ainda terão de responder a um processo administrativo junto ao Detran e podem ter a carteira de motorista suspensa por um ano. Um deles, um desses motoristas, vai responder ainda na justiça por crime de trânsito. Isso porque ele apresentou um índice de álcool muito acima do tolerável. Se condenado, ele poderá cumprir de seis meses a três anos de prisão. E vamos agora com a estudante de jornalismo, Yasmin Gutierrez, saber das notícias que se destacaram no Noroeste Paulista. É o Região em Um Minuto. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Um tanque de álcool pegou fogo em uma usina de cana-de-açúcar na área rural de Paraíso, hoje de manhã. Os bombeiros foram chamados e, junto com a brigada de incêndio da usina, conseguiram controlar as chamas. Ninguém se feriu, mas a usina informou que vai investigar as causas do incêndio. Um jardineiro de 52 anos foi encontrado morto ontem em uma mata em Penápolis. Segundo a polícia, a vítima teria passagens pela polícia por furto e receptação. O corpo estava com marcas de facadas nos braços e na cabeça. A moto da vítima, encontrada próxima ao corpo, foi apreendida. O caso está sendo investigado. Por meio de uma denúncia, a polícia ambiental encontrou ontem dois tratores que foram roubados em julho na cidade de Coroados. As máquinas estavam escondidas em uma mata perto da estrada do Angai, em Aracatuba. Os veículos foram retirados do local. Ninguém foi preso. A Defesa Civil interditou no último sábado uma creche em Birigui. O prédio já tinha sido interditado parcialmente em julho, por causa de problemas na estrutura. Na época, as paredes tinham rachaduras e infiltrações. E segundo a Defesa Civil, a situação piorou. A Prefeitura afirmou que uma licitação já estava em andamento para fazer os reparos. E agora, uma empresa deve ser contratada emergencialmente para resolver os problemas. Os pais estão sendo comunicados para levar os filhos a outras creches mais próximas. Essas são as notícias da nossa região. A todos uma ótima noite e até amanhã. Agora o assunto é qualificação profissional. Para conseguir se destacar no mercado de trabalho, muitas vezes um curso superior não é suficiente. Por isso, parar de estudar não é nem de longe uma opção. Para ter um diferencial e se manter atualizado, muita gente tem investido em cursos de pós-graduação. A nossa equipe acompanhou o início do MBA FGV em gestão financeira, controladoria e auditoria. Dá só uma olhada. A Unifev oferece diversas opções de MBA em parceria com a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. São elas gestão estratégica de pessoas, gestão empresarial, comércio e vendas, marketing e projetos. O MBA FGV é uma modalidade de ensino que oferece suporte executivo para que os alunos entrem de uma melhor forma no mercado de trabalho. As aulas são presenciais e acontecem aos sábados a cada 15 dias aqui na cidade universitária da Unifev, sempre com a presença de um professor da FGV. A novidade é o MBA FGV em gestão financeira, controladoria e auditoria. A primeira aula foi ministrada pelo professor da FGV, Esteban Ferrari Kalsina. O objetivo aqui é ajudar as pessoas a entenderem que eles fazem parte de uma organização, quando estão trabalhando em uma empresa, que é composto por vários organismos, subsistemas, que são as outras áreas, para que eles possam entender que todos eles são fornecedores e clientes de uma mesma empresa. Portanto, eles precisam trabalhar esse relacionamento com todas as áreas para que eles possam tomar decisões mais eficazes e mais eficientes. O mercado está cada vez mais exigente e, por isso, há necessidade de oferecer novas opções para os profissionais. A gente tem que buscar e oferecer para os nossos alunos o que tem de melhor. A FGV representa um pouco disso, programas absolutamente ligados ao mercado de trabalho, capacita os nossos alunos para uma vida real aí fora, para enfrentar os problemas organizacionais e trazer as soluções para as empresas. E esse é o objetivo. Além da região noroeste paulista, a Unifeb atende alunos vindos do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. O objetivo é um só, crescer profissionalmente e se destacar no mercado. Hoje eu trabalho na área financeira e, então, resolvi fazer essa aposta para me aprimorar nos meus conhecimentos e buscar um avanço na carreira profissional. Eu atuo diretamente nessa área, aplicando as teorias e tentando ela dar resultado. E se você se interessou em cursar uma pós-graduação aqui na Unifeb, é muito fácil. É só entrar em contato com a central de relacionamento da instituição. O telefone é o 3405-9999. E só lembrando que as inscrições para a pós em gestão financeira, que teve início no último sábado, ainda estão abertas. Você pode ainda conhecer todos os cursos oferecidos pela Unifeb lá no site. É unifeb.edu.br. E hoje tem sessão na Câmara de Vereadores aqui de Votoporanga. Quatro projetos estão previstos na ordem do dia. E as Mingo Thierres têm os detalhes. Hoje à noite, será votado o projeto que propõe a prestação de contas da Prefeitura referente ao exercício de 2014. Também será vista a proposta que denomina de Escola de Artes João Cornacchione Oscarito, a atual Escola de Artes junto ao Centro Cívico Cultural, vereador José de Seu de Carvalho. E por fim, serão analisados dois projetos que dão nome a duas ruas na cidade. Um denomina de rua Nazira Salomão Canso, a atual Rua Projetada 2, no loteamento Jardim Residencial Moriá. E o outro denomina de rua Cantor Pedro Lima, José Pedro Alves de Lima, a atual Rua Projetada 10, no loteamento Jardim Baldissera. A sessão começou às seis da tarde e toda a população pode participar. E as Mingo Thierres para o TVU Jornal. E a seguir vamos falar da vicinal Adriano Pedro Arce, a estrada conhecida como Estrada do 27. Os trâmites para o início das obras de recuperação da estrada estão andando. A autorização para a abertura da licitação já foi assinada. Esse assunto já já. A greve dos bancários que começou na última semana ganhou força na região. As agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal de Votoporanga aderiram ao movimento nacional e estão fechadas para o atendimento ao público. E não foi só em Votoporanga não. Agências de cidades vizinhas também estão paradas. Na última sexta-feira, as negociações entre o Comando Nacional de Greve e a FENABAN, a Federação Nacional que representa os bancos, terminou com a oferta de 7% de aumento no salário e nos demais benefícios aos trabalhadores do setor financeiro. A categoria rejeitou essa nova proposta por estar bem abaixo dos 9,62% de inflação medida até agosto. Além disso, a classe ainda espera ter mais 5% de reajuste. Para amanhã está marcada uma nova rodada de negociações. E a construção de pontes nas zonas norte e oeste aqui de Votoporanga está a todo vapor. As obras vão melhorar e agilizar o tráfego de veículos. A ponte da avenida Horácio dos Santos faz parte das obras de duplicação da via. Ela vai ligar o centro aos bairros do Pró-Povo, Pozo Bom, além de outros da Zona Norte. Cerca de 80% da obra está concluída e a previsão de término é janeiro de 2017, com investimento de cerca de 700 mil reais. Atualmente a gente está na etapa de fundação dela, já foi feito mais da metade das vigas pré-moldadas e essa semana começa a fase de montagem das ferragens das cortinas. O local já conta com calçamento dos dois lados da avenida e a nova ponte deve melhorar a mobilidade urbana nessa região da cidade. As casinhas ali dependem desse acesso para eles poderem vir até o centro da cidade e de mais locais do município. Motoristas de Votoporanga e região que trafegam pela vicinal Adriano Pedro Arce, a estrada do 27 já tem mais um motivo para comemorar. É que o prefeito Júnior Marão assinou o documento que autoriza a abertura de licitação para a recuperação da estrada. A concorrência será no dia 13 de outubro. A obra de recapeamento está orçada em 4 milhões e meio de reais. O governo do estado de São Paulo liberou 2 milhões e os outros 2 milhões e meio serão complementados pela prefeitura de Votoporanga e ainda pela usina de cana-de-açúcar de Sebastiánópolis do Sul. No perímetro de Votoporanga serão recuperados 13 mil metros quadrados. E o FISAVE, Fundo das Instituições Sociais e Associadas de Votoporanga, divulgou na última sexta-feira o balanço financeiro da festa, o Voto Rodil Music. O lucro, cerca de 80 mil reais, que serão destinados agora às entidades assistenciais de Votoporanga. Os diretores do FISAVE, Fundo das Instituições Sociais e Associadas de Votoporanga e as entidades assistenciais têm motivo de sobra para comemorar, viu? Depois de dois anos sem festa, eles conseguiram lucrar mais de 80 mil reais no Votu Rodil Music, realizado na cidade no mês passado. Acredito que foi compensador, né? É pelo grupo aqui, os presidentes da entidade que estão aqui, a gente está vendo que valeu a pena. Poderia ser melhor, mas dentro das circunstâncias, ano difícil, alguns probleminhas, eu acho que está excelente. A reunião que foi realizada na Secretaria da Cidade contou com a presença de diretores do FISAVE, o prefeito Júnior Marão, organizadores e representantes das entidades. Houve esse resultado, mais de 80 mil reais de saldo positivo para ser distribuído entre as entidades e eu espero que o FISAVE possa fazer muitos eventos ali no novo centro de eventos nossos. Dez instituições dividiram a quantia e assim, todas elas saíram bem satisfeitas. Todas as entidades, a gente anda com a canequinha na mão, com a dificuldade para arrumar recurso e todo recurso é bem-vindo. Nós, inclusive, já recebemos até uma parte adiantada do FISAVE para poder fazer a legalização de documentação da comunidade que estava em atraso. Segunda-feira é de muito calor aqui na região, vamos saber como fica o tempo nesta terça-feira? Olá, nesta terça-feira o tempo se mantém estável em todo o estado de São Paulo e as temperaturas continuam elevadas. Na capital, sol com algumas nuvens e possibilidades de pancadas de chuva durante a noite. Os termômetros ficam entre 17 e 33 graus. Em Rio Preto, sol entre algumas nuvens e sem previsão de chuva. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 36 graus. Em Votuporanga, apesar da nebulosidade, o sol predomina nesta terça-feira. Previsão de chuva mesmo, só para o fim de semana. A umidade do ar tem mínima de 38%. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 38 graus. Até mais! O número de mulheres que optam pelo parto normal aumenta ano a ano. Isso de acordo com pesquisas feitas recentemente. Em Votuporanga, seis anos atrás, por exemplo, os partos normais representavam 3% do total. Hoje, 15% das gestantes preferem o parto natural. Mariana está à espera do primeiro filho. Com cerca de 8 meses de gestação, ela deve ter o pequeno Arthur nos braços em breve. Não vejo a hora de estar com ele nos meus braços, né? Mariana tem um sonho, o parto normal. E apesar do Arthur estar querendo vir antes da hora, a mamãe está esperando o momento do bebê. Porque eu acho que é a lei da vida. Toda mulher tem que ter um parto. O bebê escolher, né? A saudade de aniversário. Assim como Mariana, milhares de gestantes têm o mesmo sonho. Pesquisas revelam que um número de mulheres que estão optando por parto normal está aumentando cada vez mais. Para se ter uma ideia, aqui em Votuporanga, na Santa Casa de Misericórdia, há seis anos, 3% dos partos eram naturais. Já hoje, pelo menos 15% das mulheres preferem o normal por ser mais saudável para a gestante e para o bebê. É um momento mágico para essa mãe que ela vai aumentar esse vínculo com o filho, ela vai passar por uma experiência inesquecível. É mais saudável para o neném, um neném que nasce melhor, tem menos risco de intercorrência. Realmente é necessário que existe uma contraindicação do parto normal e deve ser feita a operação cesariana para salvar a vida do neném, da mãe, nesses casos específicos. Arlete trabalha como doula há 3 anos. Acompanha as mamães no pré-natal, no parto e no pós-parto. Em todas as conversas, Arlete procura conscientizar a mãe e a família da importância do parto normal e a capacidade que cada mamãe tem de ganhar o filho naturalmente. Em todos os encontros, elas vêm conversar comigo e você sente na mulher que essa é a vontade dela, sabe? Chega até a ser inconsciente, porque é natural isso. Arlete não tem filhos, mas adotou com o coração todos que já passaram pelas mãos dela. É um presente da vida. Eu sou cheia de gratidão por isso. Não foi uma coisa programada. Eu simplesmente fui chamada, fui escolhida e a vida me preparou para isso. A cada 10 partos realizados em maternidades particulares aqui no Brasil, cerca de 8,5 são cesárias. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomenda 1,5. Essa grande diferença na rede privada é o que faz com que o Brasil ainda seja o país com mais cesarianas no mundo. E no próximo bloco, tem o Campeonato Brasileiro que está pegando fogo. E também as notícias da Copa Paulista. O voto poranguense perde por 2 a 1 para a Catanduvense, mesmo assim se mantém vice-líder do campeonato. A gente fala desse assunto depois do intervalo. Até já. E a gente começa o terceiro bloco falando justamente de futebol com o José Ano Garofolo. Boa noite, José Ano. Olá, boa noite. Boa noite, você que acompanha o TV O Jornal 2ª edição. Momento do nosso comentário esportivo. E hoje a gente começa falando de taekwondo. Porque o garoto João Pedro Figueiredo, aqui de Votoporanga, viaja amanhã para os Estados Unidos, no Texas, onde participa de um campeonato internacional de taekwondo. O garoto aí que vai junto com o pai e também treinador para essa grande viagem, representar Votoporanga, representar o Brasil nesse que é o maior campeonato internacional da modalidade. E a gente aqui da TV Unifev deseja boa sorte aí para o João Pedro, que conquiste aí um bom resultado e um bom desempenho. Fala agora de campeonato brasileiro. Palmeiras segue líder isolado da competição, mas diminuiu um pouquinho a vantagem. O Flamengo está na cola. E no meio de semana, justamente as duas equipes aí se enfrentam na próxima rodada. vão decidir aí a liderança do campeonato brasileiro. Rodada do final de semana, que também teve o clássico entre Santos e Corinthians. Vitória de virada do time do Peixe, 2x1. Muita gente hoje cornetando o treinador do Corinthians, o Cristóvão Borges. E não é para menos, o time estava jogando bem, poderia até fazer o segundo gol. O que ele fez? Tirou jogador de meia ofensivo e colocou jogador de marcação muito cedo. Recuou demais o Corinthians aí. E o Santos aproveitou duas oportunidades de bola parada, de pênalti e no escanteio. E fez a virada aí. Muito difícil sempre vencer a equipe do Santos jogando lá na Vila Belmiro. E outro paulista aí que jogou foi o São Paulo. O São Paulo fazia muito tempo que não ganhava jogando no Morumbi. E conseguiu uma vitória importante. 3x1, vitória tranquila contra o Figueirense. Passar rapidamente aí os resultados dessa rodada. 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vitória perdeu para o Flamengo 2x1, Chapecoense venceu o Coritiba 1x0, São Paulo 3x1 no Figueirense. O Esporte e Santa Cruz grande jogo da rodada. O Esporte conseguiu virar, goleou o Santa Cruz aí 5x3. O Santos venceu o Corinthians 2x1. O Cruzeiro em casa perdeu por 2x0 para o Botafogo. O Botafogo que já entrou no G8. Olha só, o time estava até pouco tempo aí na zona de rebaixamento. O Atlético Paranense venceu o Internacional. O Grêmio empatou em 0x0 com o Palmeiras. Ponte Preta e América Mineiro empataram também. E hoje encerra a rodada aí 8 horas da noite. Fluminense e Atlético Mineiro. A classificação do campeonato ficou a seguinte. O Palmeiras lidera com 47. Depois vem Flamengo com 46. Atlético Mineiro que joga hoje com 42. E o Corinthians com 40. Os 4 primeiros colocados. Depois vem o Santos em 5º com 39. O Grêmio é o 6º com 37. Atlético Paranense 7º com 36. E o Botafogo 8º colocado com 35. Na 9ª posição vem a Ponte Preta com 35 também. O São Paulo aparece na 12ª colocação com 31 pontos ganhos. e na zona de abaixamento o Figueirense Vitória Santa Cruz e o Lanterninha é o América Mineiro. E no final de semana também teve rodada da Copa Paulista a Votoporanguense está no Grupo 1. Nesse grupo o Marília empatou em 1 a 1 com o Mirassol. O Catanduvense fez 2 a 1 na Votoporanguense e o Olímpia perdeu em casa para o Penapolense. Com isso o líder do Grupo 1 é o Penapolense com 20 pontos. Depois vem o Cave na segunda colocação com 15 Mirassol com 12 na terceira posição Olímpia é o quarto com 9 depois em quinto o Catanduvense também com 9 e o Marília aparece aí na lanterninha do Grupo 1 o grupo da Copa Paulista que está a Votoporanguense que joga agora no final de semana contra o Olímpia jogo na Arena Plínio Marinho jogo no domingo que encerra a primeira fase da competição. Convidar todo mundo para daqui a pouquinho após o TVU Jornal segunda edição todo mundo acompanhar o programa Meio de Campo o programa que é o ponto de encontro do esporte votoporanguense todo mundo aí convidado para acompanhar o melhor bate-papo esportivo. Pois é então só para reforçar a próxima rodada da Copa Paulista será neste domingo dia 18 às 10 horas da manhã o Cave enfrenta o Olímpia jogando aqui em casa na Arena Plínio Marinho Olímpia que é o quarto no grupo 1 mesmo grupo do Cave com 9 pontos ganhos vem de derrota para o Penapolense que é o líder do campeonato placar de 2 a 1 e assim a gente termina esta edição do TVU Jornal acesse a nossa página no Facebook é o facebook.com barra TV Unifev e continue com a gente aqui na TV Unifev agora tem o programa Meio de Campo com o Luciano Garofolo para você uma ótima noite a gente se vê amanhã até lá a gente se vê amanhã a gente se vê amanhã o que o é o número 1 Legenda Adriana Zanotto